He he, ei negada, eu cheguei numa peixaria né, coupei meio quilo de peixe Aí o cara, eu não paguei né, o cara cobrou meio quilo de peixe Negada, eu tô certo ou errado em ter pagado o peixe homem? He he, ei pessoal, eu coupei um quilo de feijão né, na bodega né, aí não paguei Aí o cara cobrou um quilo de feijão, tu é doido Pessoal, tô certo ou errado? Diga aí nos comentários He he, ei negada, eu cheguei numa loja né, coupei um radinho a pilha e não paguei O cara tem cara de pau de me cobrar negada, um radinho a pilha Negada, eu tô certo ou errado? Bote nos comentários He he he, ei negada, eu coupei um quilo de buchada né, e não paguei O cara cobrou eu, mas tá feito todo mundo, tu é doido Negada, eu tô certo ou errado? Bote nos comentários de não ter pagado a buchada do homem He he he, ei pessoal, eu coupei meio quilo de linguiça, aí não paguei Aí o cara cobrou eu, tu é doido Pessoal, eu tô certo ou errado em ter pagado a linguiça do homem? Bote nos comentários He he he, ei pessoal, eu cheguei no frigorifo né, coupei um quilo de carne de poico Aí o cara tem cara de pau de cobrar aquele carne de poico, só porque eu não paguei Pessoal, bote nos comentários, eu tô certo ou errado? He 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 he, ei pessoal, eu fui pra uma solveteria né, pedi um solvete Comi o solvete e não paguei o solvete, a mulher achou ruim que eu não paguei o solvete Pessoal, bote nos comentários, só tô certo ou errado? He 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 he, ei pessoal, eu tenho não razão, eu coupei uma rede fiado Faz seis meses que eu não paguei essa rede O cara perra a cara de pau de me cobrar a rede, mano Eu tô certo ou errado pessoal, hein? He 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 he, ei pessoal, eu fui pro restaurante Jantei e não paguei a conta O cara achou ruim, é o garçom ó, disse que eu tinha que pagar a conta Pessoal, eu tô certo ou errado? Bote nos comentários He 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 he, se eu sei passar o dia todo de dentro de uma rede Sem fazer nada, chocando os ovos Eu quero é cegar dos meus ouvidos, do meu nariz Como vai nascer dois pintinhos Pode ter certeza He 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 he, eu passei três meses copando leite fiado E o cara pegou e veio me cobrar, macho Como é que pode, macho? Cadê a lei do Brasil, né, macho? Era pra ter lei a favor dos velhacos He 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 he